Música Estamos de volta com mais um episódio de Suikoden 2 Acabamos de finalizar as ruínas de Syndra E vamos continuar Os itens que a gente conseguiu Foram umas folhas Que curam E é isso ai Vamos lá Naruto Ok Ok vamos lá Ah vou ter que voltar tudo andando Não vai ser no automático Ah mano Eu não sei o caminho de volta Faz isso comigo não Que isso Tá eu acho que eu lembro até Tá é por aqui mesmo Entravessa aqui não Desce aqui Que isso aqui vai passar debaixo De uma ponte Que ai eu vou pegar pra cá Pra cá Prontinho Saímos do lugar Eu prometi Hilda Todas aquelas coisas E tudo que eu consegui Foi Essa planta Eu estou muito envergonhado Para voltar Hilda Ela vai ficar puta Não se preocupe Não se preocupe Eu não acho que Isso é verdade Venha Vamos meter o pé Vamos voltar Ok Bem de qualquer maneira Nós realmente ajudamos você A caçar o tesouro Você não esquecerá A sua promessa Nossa promessa Aaaaaaah É Não há da pegar agora Não Cara Fica jogando as coisas Fora Que babaca No meio da floresta Ali Sujando tudo Ai ai Ué Hilda Eu voltei Mãe Mãe Pint O que foi Hilda 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 O que está errado Sai lá frente Bota ela na cama Rápido Alex Carrega Carrega A Hilda Por aqui Naruto Consiga Alguma água Joey Ligue para um doutor Rápido Eu Eu Ah Ok Eu consigo Fazer Rápido E Arraste ela Para a cama Tadinha Da mulher A Hilda Vai ficar Bem Ela está Incendiando Eu nunca vi Ninguém Tão quente Nós precisamos Fazer algo Tipo Tipo O que Nós Precisamos Fazer com que A febre dela Diminua Mamãe Bem Quando Joey Voltar Eu Espero Que ele Aprece-se Não Há Médicos Por aqui Nós Geralmente Vamos Para Toto Porém Merda Por que O que Devemos Fazer Eu Sei Eu Sei Muito Bem O que Eu Vou Fazer Vou Pegar Aquela Planta Vou Ficar Doidão Na Floresta Foda-se Os Problemas Porque Eu Vou Ficar Vou Ficar Doidão Na Floresta Ai 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 Consegui O Boldinho Fiz a Missão Ai Ó Mano Medicinal Mano Boldinho Medicinal Bola Bola Bec Pra Ela Cadê Cadê A Mulher Quem é Você Me Deixa Em Paz Eu Desisti Ser O Mestre Das Runas Então É Isso Ai Eu Precisava De Alguém Que Fosse Nossa Seria Muito Bom Se Eu Encontrasse Alguém Que Fosse Hilda É Tudo Minha Culpa Onde Você Foi Naruto Hã O Que Esse Boldinho Que Recupera A Vida É Isso Aí Isso Aí Os Boldinho De Antes Hã Boldinho Você Quer Dizer O Boldinho Da Ruina Eu Não Acho Que Isso Vai Funcionar Eu Não Sei Talvez Né É Não É O Tesouro De Cinda Seria Um Tesouro E Tem Que Fazer Alguma Coisa Útil Né Hilda Isso É Medicina Como É Isso Você Se Tirar Melhor Por Favor Hilda Vários Pontos Mais Mais Ponto Mamãe Mamãe Mããe Hilda Me Desculpe Hã Isso É Uau Realmente Funcionou Ela Parece Bem Agora A Febre Delas Totalmente Sumiu Hilda Foi Mal Você Estava Certa Não Havia Nenhum Tesouro Bem Você Pode Continuar Procurando Mas Ah Isso É Muito Ruim Eu Tinha Um Sonho Que Você Ia Voltar Para Casa Com Suas Mãos Cheias De Tesouros Mas É Bom Ter Apenas Você De Volta Tranquilão Sem Estar Machucado Por favor Não Faça Nada Tão Perigoso Novamente Hilda Ah Por favor Não Chore Um Homem Crescido Não Deveria Chorar Eu Foi Mal Eu Procurei Em Todo Quanto Lugar Mas Eu Não Achei Nenhum Médico Hã Parece Que Ela Está Tudo Bem Está Tudo Tudo Bem Tudo Bem Obrigada Pra Caralho Hilda Parece Que Você Está Se Sentindo Bem Novamente Sim Completamente Aqui Está A Permissão Você Pode Voltar A Qualquer Momento Aqui Consegui A Permissão Que Eu Tanto Queria É Espiritualmente Nós Veremos Vocês Novamente Em Breve Venha E Fique Aqui A Qualquer Momento Seu Dinheiro Não Não É Necessário Aqui Obrigado Obrigado Vamos Lá Naruto Joey Nós Temos Que Entrar Em Muse Mas Está Tudo Bem Isso É Alex Isso Do Alex Não Se Preocupe Vamos Lá Perica Se Juntou Ao Bando Nanami Se Juntou Ao Bando Joey Se Juntou Ao Bando Gente Eu Sabia Que Estava Todo Mundo Ali Vamos Mudar Só Para Ver Se Está Tudo Certo Tá 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 Tudo Mais Ou Menos Certo Cidade De Muse Ok Parem Aqui Um Segundo Nós Não Podemos Entrar Com A Permissão Que Conseguimos Do Alex Isso Realmente Vai Funcionar É Nós Não Saberemos Até Que A Tente Ok Então Eu Serei Hilda Naruto É Alex E Joey Você É Pete O Resto De Vocês Apenas Fiquem Quietinhos Esperem Um Minuto Nanami Pete É O Alex E Hilda É Pete É O Filho De Alex E Hilda Né Como É Que Você Como É Que Eu Vou Ser Uma Criança Por Que Uma Pelica Não Faz Isso Pelica É Uma Garotinha Seu Idiota É Bem Difícil A Pessoa Entender Não Você Não Acha Acreditar Ah É Isso É Realmente Acreditável Que Eu Sou Seu Filho Certo Não Se Preocupe Vai Funcionar Vamos Lá Vamos Lá Luto Diga Alguma Coisa Por Favor Naruto Vamos Lá Pitch Ok Vamos Lá E Agora O O Que Você Quer Ninguém Vai Entrar Sem Nenhuma Permissão Nossa Permissão Ah Que Interessante Dá Uma Olhada Nisso Vamos Dar Uma Olhada Hum Quem De Vocês É O Alex Ahem I Am Hum Ok Então Quem É Hilda Uh Eu Sou Hilda Jovem Rapaz Ok Onde Está Pitch É Hum Eu 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 Sou Pitch Hum Você É Pitch Tem Alguma Coisa Engraçada Sobre Vocês Devem Devem Ele em custódia Eles Ah Por Que Vocês Vocês Estão Em uma Com uma Grande dor No pescoço Relaxa Aqui Pela Noite Sei lá Tipo Basicamente Vocês Estão Na Merda É Isso Foi Estranho Hum Eu Pensei Que Nós Fomos Perfeitos Perfeitamente Horríveis Talvez Porque Talvez Nós Pudemos É Não Pudéssemos Ter Enganado Eles Se Nós Tivéssemos Tentado Um Pouco Mais Pra Caralho Melhor Tentado Tentado Melhor Hum Você É Uma Que É Atuou Demais O Que Você Diz Com Atuar Demais Eu Agir Como Uma Mulher De 28 Anos Qual Parte Foi Uma Mulher De 22 Anos 28 Anos Toda Ela Ok Vamos Perguntar Naruto Quem Foi Mais Realista Eu Ou Nanami Ótimo Quem Foi Melhor Os Dois Foram Uma Merda Isso Foi Uma Mentira Naruto Não Bota Minha Atuação No Mesmo Nível Que Nanami Cala Boca Aí Seus Merdas Vão Dormir Não Falou Merda Não Falou Ei Dorme Aí Garotos Durmam Basicamente Essa Tinha 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 Conexão E Isso É Uma Coisa Que Eu Sempre Quis Mas Nunca Tive Naruto Você Se Lembra Do Dia Que Eu Eu E Você Nos Conhecemos E As Coisas Ficarem Quietas Novamente Vamos Voltar Lá Nós Três Eu Você E Nanami Nós Podemos Consertar O Dojo Do vovô Genkaku E fazer É Ganhar A vida Ensinando O jeito De luta Dele Mas A coisa Mais Importante É Que Nós Podemos Viver E Seguir Em Frente Portanto Que Nós Não Tivermos Que Se Juntar Ao Exército Novamente Naruto Eu Durante Esses Dias Longos Que Eu Gastei Que Eu Tive Com Pelica Marx E Joana Depois Que Eles Me Salvaram Perto Do Vilarejo Toto Foi Quando Eu Percebi Pela Primeira Vez O Quanto Você É Importante Para Mim Você Vê Mesmo Que Pelica Me Chame De Tio Joey Eu Ainda Eu Ainda Não Pude Proteger Ela Naruto Eu Tenho Sonho Fazer Essa Terra Segura Novamente Então Crianças Como Pelica Vão Poder Crescer Rodeadas Por Pessoas Calorosas Que Vão Amar Ela Eu Quero Voltar No Tempo Um Tempo Que Tenha Isso E Para Isso Eu Vou Lutar Com Qualquer Com Toda Gota De Sangue Do Meu Corpo Ai Que Lindo Que Descurso Bonito E É Isso Aí Eu Vou Finalizar Esse Episódio Por Aqui Até O Próximo Episódio E Obrigado.